Olá pessoal, eu sou o professor Antônio Florencio, para quem não me conhece, deixa eu te fazer uma pergunta direta. Você vai fazer o concurso para professor de Química da Secretaria Estadual de Educação do Estado do Mato Grosso do Sul? Você mora no Estado do Mato Grosso do Sul ou nos estados vizinhos e vai fazer esse concurso? Bom, eu posso te ajudar. Inclusive, essa oferta que eu vou fazer a você pode ser o diferencial para você passar para a segunda fase. Então, se você for fazer esse concurso, tiver pretensões de fazer esse concurso, permanece aqui no vídeo. Se você não for fazer o concurso, porém conhecer alguém que talvez esse vídeo possa interessar, deixa eu te pedir um favor. Manda esse vídeo para ele. Manda para o direct do Instagram, manda para o WhatsApp, para o Telegram. Enfim, talvez o que eu vou oferecer aqui seja o diferencial para a sua aprovação. Bom, estamos com o edital aberto para a vaga de professor de Química na Secretaria Estadual de Educação do Mato Grosso do Sul, a sede MS. Quem vai elaborar esse concurso vai ser o Instituto AOCP, que inclusive acabou de fazer o concurso para o IFRO. Eu fiz uma mentoria para o IFRO específica, para os concursos da banca do Instituto AOCP. Então, eu conheço bem o trabalho dessa banca e eu estou oferecendo nesse vídeo a minha mentoria, a minha ajuda para o concurso da sede MS. Então, antes de passar para vocês os valores ou como vai funcionar, vamos ver rapidamente como vai ser o concurso em si. Bom, o concurso para professores de Química exige apenas licenciatura em Química, diferente de outros concursos. Para universidades, por exemplo, você não precisa ter mestrado ou doutorado. O mestrado ou doutorado vai ajudar na sua aprovação nos pontos, na prova de currículo, ou melhorar um pouco o salário. Por falar em salário, vejam só, tabela salarial para ver se não vale a pena, gente, vejam só. Infelizmente, a profissão professor é muito pouco reconhecida financeiramente. Entretanto, esse salário está um salário bem bom comparado com a média. Estamos falando de uma carga horária de 20 horas semanais. Não são exatamente 20 horas de trabalho. Existe aqui o recorte para o preparo de aula. Geralmente, para 20 horas, são 16 horas efetivas em sala de aula. Bom, para 20 horas semanais, eles estão pagando 4.200 reais. Se tiver doutorado, vai para 4.600. Aumenta pouco. Mas, enfim, o salário inicial, aproximadamente 4.200. Gente, se nós olharmos a nossa referência, que é a rede federal, nas mesmas condições, o professor 20 horas, ele ganha 2.200 reais se não tiver pós-graduação, mestrado, doutorado. Então, estamos falando aqui de uma diferença de 2.000 reais. Se o professor na rede federal tiver doutorado, o salário inicial para 20 horas é de em torno de 3.500 reais. Então, o professor sem pós-graduação está ganhando mais nesse concurso do que se ele fizesse concurso para a rede federal. E não tem a necessidade de pós-graduação. Então, vejam, vale muito a pena. De novo, não é nenhum salário milionário. Mas, pensa só, você é aluno de doutorado. Quanto é a tua bolsa? 2.200 reais? Nós estamos falando do dobro. Você vai ter a possibilidade de dobrar a sua renda, e isso para uma carga horária pequena. Você pode até triplicar essa carga horária. Então, você pode sair de um patamar e ir para um patamar bem mais elevado. Na hora de você pensar nesse dinheiro, não pense no dinheiro em si. Mas pense naquilo que ele pode te proporcionar. Uma condição de vida melhor. Poder ajudar um pouco os seus pais idosos. Dar uma qualidade de vida melhor para a sua família. Juntando um pouquinho, quem sabe, viajar ali uma vez no ano. Enfim, vai te dar uma oportunidade. Isso te dá uma qualidade de vida melhor. Te dá uma estabilidade maior. Então, aproveitem. E outra coisa legal. Serão 88 vagas para professores de Química. Quando falamos de um concurso na Rede Federal, falamos de uma vaga. Duas, né? Se for um concurso com muitas vagas. Aqui estamos falando de 88 vagas. Então, eu acho que vale a pena. Se você mora no Mato Grosso do Sul, né? E quer ser professor, quer atuar com professor, vale muito a pena. Se você mora nos estados vizinhos, ou tiver condições de se mudar, eu acho que vale muito a pena. Bom, vamos lá. Quanto à prova ensina, ela é dividida em língua portuguesa, conhecimentos pedagógicos e legislação, e conhecimentos específicos. Infelizmente, nessas duas primeiras partes, né? No grupo 1 e no grupo 2, eu não tenho condições de ajudar. Mas no grupo 3, eu posso ajudar bastante. E aqui, você pode fazer a sua diferença para ir para a segunda fase. Você só não pode zerar a parte do grupo 1, nem a parte do grupo 2. E no geral, você vai ter que ter pelo menos 60% de aprovação, né? 60% de acertos para ir para a segunda fase. O foco da mentoria é na fase 1, na prova escrita objetiva. E o que vai cair? Essencialmente, o que está presente no meu curso, tudo sobre química geral e tudo sobre química orgânica. Então, vamos lá. Estrutura atômica, propriedades periódicas, ligação química, funções inorgânicas, propriedades coligativas, termoquímica, cinética, equilíbrio, eletroquímica, radioatividade. Enfim, tudo isso, você pode ver no meu curso, tudo sobre química geral. E além disso, temos aqui também a parte de química orgânica. O meu curso é bem mais amplo do que o que cobra aqui. Então, vamos lá. 98% do que está aqui, 95%, enfim, você consegue ver uma teoria bem embasada, bem fundamentada nos meus cursos. Então, o que eu estou aqui para oferecer a vocês é um treinamento focado na parte de conhecimentos específicos para esse concurso para a Secretaria Estadual do Mato Grosso do Sul. E talvez, com isso, ajudar você a sair de um patamar e ir para um novo patamar, melhorar, aumentar a sua qualidade de vida. Bom, só para termos uma olhada aqui no cronograma, já está aberto o período de inscrições e a prova vai ser aqui, a prova primeira fase, no dia 3 de abril. Então, está bem pertinho. As inscrições terminam no dia 15 de março, 15 de 03, mas a mentoria vai começar antes, porque a gente não tem tempo a perder, não. Estamos aí há mais ou menos um mês do concurso. Vamos focar o nosso tempo, focar as nossas energias. Então, não dá para esperar o fim das inscrições, não. E aí, pessoal, o que eu tenho a oferecer a vocês? Como vai funcionar a mentoria? Bom, temos aproximadamente um mês até o concurso. Então, eu dividi em oito encontros. Serão dois encontros por semana, às terças e quintas-feiras. Se você não puder participar, não tem problema. Elas ficarão gravadas. Então, serão oito encontros, terças e quintas, às 19 horas. Um encontro de aproximadamente uma hora e meia, podendo ir um pouco mais, quase duas horas, mas vamos ficar com uma hora e meia. Então, só daqui, nós estamos falando de aproximadamente 12 horas de conteúdo ao vivo. E ao vivo mesmo. Você pode perguntar, você pode tirar a sua dúvida, pode interagir ali no momento. Ora, 12 horas ao vivo, se você fosse pagar cada uma dessas horas-aula, você pagaria ali uns R$300, mais ou menos. Para 12 horas, então, seria R$300 vezes 12. Mas falando, se você fosse pagar por isso individualmente, algo em torno de R$3.600. Bom, além disso, essas aulas ficarão gravadas. Você pode ver depois. Se você passar para a segunda fase, você pode rever essas aulas. E como são 90 dias, até mesmo depois do concurso, se você quiser relembrar alguns pontos, você pode rever. Então, acesso a elas durante 90 dias. Além disso, acesso a todo o conteúdo dos cursos. Tudo sobre Química Geral e tudo sobre Química Orgânica por 90 dias. Então, como eu falei, praticamente 95% de todo o conteúdo do edital você consegue ver nos meus cursos. Então, vai ter um embasamento teórico, de qualidade, aprofundado, que não tem igual aqui na internet. Cada um curso desses, num período trimestral, você pagaria R$128. Então, como são dois cursos, estamos falando de R$256. Ou seja, se nós formos somar, na verdade, essas quantidades, você faria um investimento de quase R$4.000. O que ainda estaria dentro, né? Se você for aprovado, isso é menos do que o salário do primeiro mês. Além do esclarecimento de dúvidas, né? Se ao longo da semana você tiver alguma dúvida, enfim, eu posso esclarecer pontualmente. Ou na aula seguinte eu posso comentar essa dúvida. Enfim, é um suporte tanto que você acaba tendo. Como eu falei, o investimento isolado seria algo em torno de R$4.000. Só que, para essa mentoria, para você aproveitar essa mentoria e mudar de vida, conseguir a sua aprovação, lembre-se, serão 88 vagas, você vai fazer um investimento de apenas R$299. Então, por menos de R$300, você vai ter acesso, durante 90 dias, ao curso Tudo Sobre Química Geral, Tudo Sobre Química Orgânica, os oito encontros e, inclusive, também, tirar eventuais dúvidas durante esse período. Quer participar? Quer fazer parte da mentoria? Eu estou aceitando inscrições. A primeira aula vai ser no dia 8 de março. Então, eu estou aceitando inscrições até o dia 7 de março. Só aproveita, aproveita, vai lá e faz a sua inscrição. As vagas são limitadas, não tem como encher uma sala, não tem como ter muita gente. Então, aproveite essa oportunidade. Se você não for fazer esse concurso, manda esse vídeo para alguém que vai fazer o concurso. Mas foque, tá? Não faça o concurso e fala, ah, vou fazer só para ver como é, que você vai acabar virando estatística. Depois, o outro cara vai falar que fez um concurso com uma concorrência de R$500 por vaga e ele acabou ganhando. Então, foque, não perca seu tempo à toa, não perca sua energia à toa. E eu posso te ajudar. Quer saber como participar? Então, pessoal, aqui embaixo, tá? No comentário fixado, vai ter o link lá para o site do Universidade de Iraquímica. Você pode realizar seu pagamento pelo PagSeguro, ou então fazer a transferência via Pix. Os dados estão todos lá. Qualquer dúvida, é só entrar em contato comigo, beleza? Ah, já esquecendo, vai ter mentoria para o IFRJ? Sim, teremos a mentoria para o IFRJ. Eu ainda não fechei, porque é um pouco mais elaborado, mas ainda essa semana eu apareço por aqui falando sobre a mentoria do IFRJ. Beleza, galera? Valeu, então, e conto com vocês fazendo parte da mentoria SEDE MS 2022.